Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal se tá chegando agora, mano Eu tô trazendo bastante Pokémon e eu vou trazer muito, muito Pokémon aqui, então se tu gosta, cola comigo, mano Hoje eu vou abrir 3 Booster, mano, a gente começa a pouco, gente, não é aqueles Youtubers famosos que já abrem um box Até me afoguei aqui, abre um box inteiro, enfim, hoje a gente vai abrir 3 Boosters, Sol e Lua e um Sol e Lua Guardiões Ascendentes Olha só, são 2 Boosters iguais, cada um vem com 6 cartas, 6 cartinhas Enfim, vou abrir esses 3, mas eu tenho que contar uma novidade, galera, uma novidade, se tu gosta do canal Primeiramente, agora o canal tem uma loja no Shopping, mano, com produtos E o principal produto, né, se tu ainda não comprou, é o meu livro, mano Meu livro Poesinha e Rolação, olha que coisa linda, mano, que coisa linda Tá à venda por 20 reais na Shopee e o frete é grátis, então se tu não comprou, o link tá na descrição E outra coisa, mano, nessa loja da Shopee, como eu tô abrindo cards Pokémon, eu também estou vendendo coisas Pokémon, mano Lá tu vai encontrar pacotes Sol e Lua fechadinho, vai encontrar pacotinhos assim também por 4,99, mano Pacotinhos, Boosters, né, só os Boosters E tu vai encontrar o Triple Pack, mano, esses Triple Packs aqui por 25 reais também Enfim, e tem aqueles sleeves pra guardar as cartinhas Pokémon e etc É isso o recado, galera, então se tu quer comprar meu livro, comprar coisas de Pokémon, cartas avulsas e tudo mais Entra na loja da Shopee lá e garante já, mano, óbvio, lembrando, pede pra mãe e pro pai comprar antes, beleza? E se tu é fã do canal, tu vai falar, comenta lá, né, tipo, vai mandar mensagem depois que comprar E eu vou te mandar um brinde legal, beleza? Mas tem que ser fã, tem que avisar lá no chat que é fã, mano Enfim, galera, a gente vai fazer os unboxing, unboxings Lembrando, uma coisa importante, eu ainda não tenho uma câmera secundária aqui, eu ainda não arrumei Então, unboxing vai ser na frente de vocês aí, mano Vamos começar a abrir os dois, os dois cardzinhos iguais Vamos começar por esse daqui, ó Ele tá lacradinho, ó, ó, tá lacradinho Eu comprei hoje, ó só Oh, coisinha difícil de abrir, hein, peraí Mano do céu Olha só, abri Vamos aqui, ó Lil Pup Um bom switch O que mais? Um Del Piper E Um Golbat Tem mais a última, a última Ah, mano É um Bewer Mentira, tem mais uma ainda, tem mais uma Ah, mano, é uma energia O cardzinho aqui, eu vou usar e vou tá sorteando nas lives, mano Isso aqui é código online, beleza? Bom, esse primeiro booster, mano, não veio nada de bom, mano Não veio nada de bom Vamos abrir o segundo booster Gente, positividade, mano Positividade, vocês acham que eu vou vir uma GX, uma X, uma Master Plus? Vamos aqui, ó Deixa eu abrir aqui e eu mostro pra vocês, ó Vamos lá Opa, peraí, deixa eu pegar bonitinho Eu já vi o que que vem aqui, ó Vamos lá Um Caterpie Caterpie Um Chamarou Espera aí, deixa eu focar aqui Chamarou Um Morelou Um Hibby e Ah, mano Um Wishwash E daí? Oh, my God Tem um Insteen Olha que bonita É o Reverse Hologra... Holográfico, mano Reverse Holográfico Olha que bonito, mano Steam Cara, muito bonito isso aqui É um Reverse Foil Como eles gostam de falar, né E daí, por exemplo É só é brilhosa aqui, ó Dentro ela não é brilhosa, ó Vocês podem ver Deixa eu... Tem muita luz aqui Não tá pegando muito bem Mas enfim, ela só é brilhosa Ali dentro E tem um códigozinho, né Que eu não... Eu vou mostrar pra vocês depois Enfim, gente Vamos na nossa última Eu sei, galera Eu sei Eu ainda não tenho condições De tá abrindo aqueles boxes E fazer os... Sei lá, mano Abri um box desse aqui Esse aqui eu comprei Pra vender a Vulso Na minha loja Eu vou tentar investir Nisso aí Porque eu gosto Então, loja Link na descrição Pode comprar esse pacote fechado Que eu tenho quatro desses aqui Na loja Ou os boosters separados Que é R$4,99 cada um Beleza? Enfim Vamos para a última Sol e Lua Guardiões Ascendentes Vocês vão tentar abrir aqui, ó É difícil de abrir isso aqui, mano Olha aí, ó Deixa eu tirar aqui Opa Quase que eu mostro Quase que eu mostro Um Saladit Um Estufo Um Slowpoke Um Maranine E... Filha da mãe, mano Filha da mãe Um Silvion Nossa Senhora, mano Um Silvion GX, mano E uma energia Caraca, mano Olha que carta bonita, mano De três boosters Veio uma Fucking GX, mano Silvion Mano, gente É muito bonita Vocês não tem noção Olha isso, mano O brilho dela E pra aí Tipo, pra saber Se ela é original ou não Vocês estão vendo A câmera é boa Acho que vai focar Ela tem tipo Umas impressões digitais, ó Ó Impressões digitais Assim que tu passa o dedo, ó Enfim Tu sente quando a carta é original Eu vou guardar ela No meu sleeve aqui Vou deixar ela separadinha Depois eu boto no sleeve E é isso, mano Vieram a princípio Duas bonitas, né Que eu gostei Uma Reverse Foil E uma GX De três Mano, eu abri três boosters Três boosters E vieram essa aqui Essa aqui, óbvia GX, né, mano E isso é uma coisa Muito importante, mano Se vocês quiserem Me ajudar Nessa coleção GX E de Pokémon Envia, mano Sei lá Tem umas cartas paradas aí GX, ZX Essas legal Me manda, mano Mas olha que demais, mano Eu consegui Uma Sleveon GX Cara, eu tô muito Muito feliz, mano Enfim, gente Esse foi um vídeo rápido Eu pretendo abrir assim Mais booster Três booster Dez booster Triple packs Espero que vocês gostem Tá, beleza Lembrando Eu tô vendendo Cartinhas Pokémon Originais Lacradinhas A gente não é nada Paraguai Não abri E peguei as cartas E esses triple packs Tudo oficial Da Copag E a melhor coisa de tudo O meu livro, né, gente Meu livro O link da Shopee Então pede pra mãe Pro pai Comprar cartão de crédito Dá pra parcelar A Shopee é frete grátis Então Tá super GG Beleza E se falar que é meu inscrito Quando comprar no Shopee Eu mando um brindezinho Então era isso Deixa o seu like Valeu Falou E fui